Quando a música parar, vocês vão ter que se sentar, tá bem? Não seja meu terceiro! Foi Maria, foi Maria! Agora tem que tirar uma cadeira, tem que tirar uma cadeira. Só uma. Isso. Cigarrota! Vai, vai, vai! Tem que estar mais rápido! Peraí, peraí, não, esperaí! Vamos aí, da fé! Está aqui uma cadeira! Pronto, já está ali, já está ali. Só as palmas, agora sai uma cadeira! Sai uma cadeira! Só uma! Já tiraram ou não? Tira! 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 E agora, e agora, e agora? Vá, 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 o patrão é tecido, vá, tem que ser uma cadeira, tem que ser uma cadeira, rápido, vá! Estamos no final já, burroso! Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! O que é isso? 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 O que é isso?